Marinha Pinto defende uma renovação do sistema parlamentar português, propõe a criação de uma segunda Câmara de Deputados. A proposta foi apresentada no Congresso da Cidadania em Lisboa. O líder do PDR anunciou mesmo alguns nomes que gostaria de ver nesse novo órgão. Manuela Ferreira Leite, Bagão Félix e Freitas do Amaral. O objetivo disso é controlar os excessos e abusos da democracia. Defendo uma renovação do nosso sistema parlamentar com uma segunda Câmara parlamentar. Um Senado, eleito em contraciclo com a própria Assembleia da República. Um Senado de 40 ou 50 membros, que teria os seus membros vitalícios, como tem qualquer Senado, os chamados senadores da República, os ex-presidentes da República, provavelmente os ex-presidentes da Assembleia da República, deveriam pertencer vitaliciamente a esse Senado. Mas os outros seriam eleitos por um método de onde?